Eu não me dou muito a estudar essas coisas, não conheço muito bem isso, conheço algumas histórias, nenhuma muito positiva nem maravilhosa a respeito desta doutrina. Existe um fato que é bíblico, é Efésios capítulo 4, existe um só Deus, uma só igreja, uma só fé, um só batismo. Eu cheguei em Portugal, era jovem ainda e uma igreja estava dividida, porque havia um missionário de Porto Rico, Porto Rico tem histórias, esse missionário foi de Porto Rico para Portugal com essa doutrina, alguns chamam de unicistas, unitaristas, creio só em Jesus e o batismo tem que ser em nome do Senhor Jesus. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo eles, não vale, tem que batizar de novo. Eles estavam trazendo maior confusão, a igreja já estava dividida, trazendo problemas, o pastor já tinha se envolvido nisso, não sabia como sair. Eu entendi porque Deus me levou lá. Só para você ter ideia, foi tratado ríspidamente no início, porque eles pensaram, essa gente que vem de longe só vai trazer problema, vem de Porto Rico e já dividiu a igreja, vem do Brasil e daqui a pouco vai arrasar a igreja. E não me receberam bem, mas não adiantou, no final, quando eu me apresentei, eles viram quem eu era, pelo contrário, a opinião mudou, o pastor me levou para a casa dele. E eu convivi com eles ali, 15 dias da primeira vez, ao todo, quase um mês, eu convivi com eles, Deus mudou a história daquela igreja, eles mandaram embora os missionários, e Deus salvou a igreja, passou, ficou maravilhado, foi um ânimo novo, um avivamento na igreja. Eu fui embora, seguindo o meu caminho, e entendi porque Deus tinha me levado para ali. Aquele fruto dessa pregação, dessa doutrina, foi nefasto. Eu não sei se existe algum fruto positivo em algum outro lugar. Alguém me disse que a voz da verdade em São Paulo crê nessa doutrina. Eu nem conheço bem e não pretendo me aprofundar nessa doutrina. Como é que eles concebem? O próprio Deus veio na pessoa de Jesus, então deixou lá o céu, digamos assim, e estava somente ali em Jesus. Depois o Espírito Santo, realmente, eu não sei como eles entendem isso, porque é muito diferente de nós. Agora, se isso é de Deus, eles vão nos aceitar, querer unidade e amar. Eu não sei se isso está acontecendo, se eles amam os outros. Ou se é apenas mais uma seita, usando como pretexto essa doutrina. Aliás, todas as doutrinas que são muito enfatizadas, são só pretextos para a vaidade dos líderes e para justificar o sectarismo. Quem pratica o sectarismo não vai ser salvo. Então, eu digo o seguinte, se o irmão crer nessa coisa, tudo bem, é meu irmão e Jesus quer obedecer a Jesus e tal, tal. Nós vamos caminhar juntos. Se dá para caminhar, é meu irmão, minha irmã e minha mãe, é minha família na fé. Agora, se eles são seitas e não querem caminhar conosco, e não se unem conosco, então não são da igreja realmente, porque a igreja verdadeira é uma só. E inclui todos os que são do Senhor. Esse ponto é fundamental. Então, eu não entro nesse mérito de discussão. É tão clara a doutrina da trindade na Bíblia, que alguém que contesta para justificar uma separação, isso, em princípio, é muito ruim.